Tudo bem aí, pessoal? Todos conseguem visualizar a apresentação do PowerPoint? Sim, professor. Certo? Qualquer coisa, vocês liguem o áudio aí e falem, porque eu estou aqui no modo de apresentação e qualquer interação por parte de vocês, eu não consigo visualizar na tela do Meet, tá? Então, qualquer coisa, vocês sinalizem aí para mim. Ligem o microfone quando for necessário e podem perguntar, falar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, pessoal, a nossa unidade 3, que iniciou sábado, essa unidade 3, ela trata sobre um tópico relevante na química orgânica, tá? Que é conteúdo programático dessa disciplina, química orgânica básica, tá? E esse tópico é isomeria, tá? Então, nós vamos trabalhar isomeria nessa unidade, tá certo? Eu acredito que vocês já deram uma olhada aí nos fascículos, no material que foi disponibilizado para vocês, inclusive já deram também uma olhada na lista de exercício, tá? E aí hoje a gente vai tratar sobre a isomeria, tá? E espero aí que vocês consigam absorver o máximo de conhecimento aí que for repassado para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, vocês podem perguntar, não deixem, às vezes, só para o final, tá? Porque aí pode ser que o tempo que nos resta aí seja em curto, né? E aí vocês, interrompendo aí, a gente pode parar no momento da apresentação e poder esclarecer qualquer coisa para vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Então, pessoal, a esteroisomeria, nessa parte de isomeria, é o tópico, considerando assim, mais relevante, tá? A esteroisomeria, também chamada de esteroquímica, tá? Isso é, esse tópico ou subtópico, ele é estudado dentro da isomeria. E o que vem ser isomeria? A isomeria pode ser considerada um fenômeno em que dois ou mais compostos podem apresentar propriedades iguais ou diferentes, tá? Propriedades semelhantes ou diferentes e terem a mesma fórmula molecular, tá? Então, são compostos que eles vão ter em comum, digamos que, obrigatoriamente, apresentarem a mesma fórmula molecular, tá? Então, aqui, no decorrer da aula, vocês vão ver que nós vamos comparar compostos, tá? Dois ou mais. E esses compostos, o que eles têm em comum, tem que ter em comum, é a mesma fórmula molecular, tá? E aí, a gente vai observar o que existe, o que diferencia esses compostos, tá certo? Então, isomeria, compostos que têm a mesma fórmula molecular, tá? Se tratando de compostos orgânicos, nós podemos dizer que são compostos orgânicos, tem a mesma fórmula molecular. E, professor, a isomeria só ocorre em compostos orgânicos? Não. Não só em compostos orgânicos, tá? Compostos inorgânicos também, tá? Isso vocês vão ver, quando vocês, não sei se vocês estão estudando, concomitantemente, a disciplina química orgânica básica, ou vocês vão ver mais na frente, para que seja no quarto período, resolver química inorgânica 2, ou não sei qual é inorgânica, aonde vocês vão estudar os compostos de transição. Vocês vão ver também o fenômeno da isomeria, tá? E aqui na química orgânica, a isomeria, ou isômeros, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, se divide em isomeria constitucional, nós temos isomeria constitucional e nós temos a esteroisomeria. Na esteroisomeria, nós temos os casos de isômeros cis-trans, e os isômeros entre compostos que apresentam centros quirais. Então, aí nós temos a divisão, tá? Isomeria constitucional e esteroisomeria. Aí eu trouxe aqui para vocês sobre isômeros constitucionais. Esses isômeros, eles se diferem na forma como os átomos estão conectados. São chamados de isômeros constitucionais. Talvez, alguém esteja aqui, está lembrando do ensino médio, quando vocês estudaram a isomeria, chamada de plana, tá? A mesma isomeria plana, que aqui a gente vê como se chama de isômeros constitucionais. E aí vocês observam ou lembram que nos isômeros planos, a gente, é possível a gente observar a diferença entre os compostos analisando as suas fórmulas estruturais planas. Eu tenho alguns compostos aí, eu trouxe as estruturas, por exemplo, esse primeiro composto, não sei se vocês conseguem visualizar bem, eu tenho a estrutura aqui do etanol. Esse composto pertence à função álcool. E tenho esse outro aqui, éter dimetílico. Esse composto pertence à função éter. Se nós formos fazer aqui a fórmula molecular, a fórmula molecular indica a composição quantitativa e qualitativa de uma substância, né? Então vai te dizer quais são os átomos e a quantidade de cada um deles. Por exemplo, aqui no etanol, eu tenho dois átomos de carbono, o que mais? Seis de hidrogênio e um de oxigênio. Então a fórmula molecular é C2H6O. Essa é a fórmula molecular do etanol. A fórmula molecular do etílico também é a mesma. C2H6O. Então, vocês observam que a fórmula molecular do etanol é a mesma do etílico? Então esses compostos são considerados isômeros. Mas só que esses átomos ou grupos, eles estão conectados nessas duas estruturas no álcool, que é o etanol, e no éter, de metílico, de maneiras diferentes. Então, esses dois compostos, eles são isômeros por terem a mesma fórmula molecular, são isômeros por terem a mesma fórmula molecular, e são chamados de isômeros constitucionais, por terem os seus átomos conectados de maneira diferente, de forma diferente. Então, vocês conseguem observar essa diferença entre esses dois compostos analisando as fórmulas estruturais, planas, como estão aí. Ou, melhor dizendo aqui, de uma maneira mais simplificada ou condensada, digamos assim. É possível vocês observarem a diferença entre esses dois compostos. no etanol, eu tenho uma hidroxila que é ligada a um carbono saturado, um carbono que tem quatro ligações simples. No éter, de metílico, eu tenho um oxigênio entre dois carbonos ou entre dois grupos CH3, tá? Entre dois grupos metilas, certo? Então, são isômeros constitucionais porque os átomos estão conectados de maneira diferente, tá? E aí, nessa isômeria constitucional, aqui eu tenho um caso de isômeria chamada de funcional ou isômeria de função, porque esses compostos, eles pertencem a funções orgânicas diferentes, tá bom? Aqui, indo para a direita, eu tenho a estrutura do 1-clorobutano ou cloreto de butila. Aqui na estrutura, nessa última estrutura aqui do lado direito, eu tenho o 2-clorobutano ou cloreto de sec-butila, tá? E aí, é possível vocês observarem que esses isômeros constitucionais, eles já têm a mesma função orgânica. Por quê? Porque todos eles têm, todos os dois têm um átomo de cloro ligado a um carbono. A função orgânica aqui é aleto orgânico ou aleto de alquila. É isso? Todos pertencem à mesma função. Só que esses átomos estão conectados de maneira diferente. E, no cloro, aliás, no 1-clorobutano, eu tenho o cloro ligado a um carbono primário. nessa outra estrutura, ele tem um cloro ligado a um carbono secundário. Certo? Ok? É possível vocês observarem a diferença entre esses compostos analisando as suas fórmulas estruturais planas. Certo? E aí, eu pergunto para vocês, qual é o caso de isômeria constitucional aí? Esses compostos, eles são isômeros de posição. Tá, pessoal? Se chamar de isômeros de posição. Porque, em um composto, o cloro está no carbono 1. No outro composto, o cloro está no carbono 2. Tá certo? E aí, indo aqui para a segunda linha, parte de baixo, do lado esquerdo, eu tenho o pentano. Tá? Esse composto aqui, ele é um hidrocarboneto do tipo alcano. E, já indo para o lado direito, eu tenho o isopentano. isopentano ou, pode ser chamado também de 2-metilbutano. Esses dois compostos, eles têm, eles pertencem à mesma função orgânica. Tá, pessoal? Eles pertencem à mesma função orgânica. Qual é a diferença entre esses compostos? Que, na estrutura do pentano, eu tenho uma cadeia normal. Tá? Normal. Uma cadeia normal, eu tenho átomos de carbonos primários e ou secundários. Tá? No máximo, secundário. Eu não vou ter carbono terciário nem quaternário. Tá bom? Então, pentano cadeia normal. Indo para o isopentano ou 2-metilbutano, eu tenho já aqui um carbono terciário. Então, eu posso dizer que aí eu tenho um substituinte ou um radical ou ramificação. Essa cadeia, ela é ramificada. Tá? A diferença aí é que uma cadeia, ela é aberta, normal, e a outra é aberta, ramificada. Tá? Então, esses compostos são isômeros constitucionais. E o caso particular aí é isômero de quê? De cadeia. porque uma é normal, a outra é ramificada. Certo? Não sei se você consegue observar, esses dois compostos, eles pertencem à mesma função que é hidrocarboneto. Tá bom? Vamos para o último exemplo aqui. Eu tenho a propanona, também conhecida por acetona, é o nome usual. E, aqui do lado direito, o último exemplo, eu tenho o propionaldeído, também chamado de propanal, ou aldeído propiônico. Tá? Esses dois compostos, pessoal, aqui esses dois últimos, acetona e o propionaldeído, assim como todos os compostos que eu mostrei anteriormente para vocês, tem a mesma fórmula molecular. Tá? Eu digo a mesma fórmula molecular, os pares. Tá? Os pares. Por exemplo, aqui voltando, etanol e éter dimetílico têm a mesma fórmula molecular. Tá? O 1-clorobutano e o 2-clorobutano têm a mesma fórmula molecular. Pentano e isopentano têm a mesma fórmula molecular. Acetona e propionaldeído têm a mesma fórmula molecular. Então, os pares têm a mesma fórmula molecular. E esse último caso aqui, a gente observa que eles pertencem a funções orgânicas diferentes. A acetona, como o próprio nome já sugere, a função é acetona e o próprio analdeído, a função é aldeído. A fórmula molecular é igual a C3-H6O para a acetona e para o aldeído, o próprio analdeído. qual é o caso de isomeria aí, pessoal? Isomeria de função, ou funcional, porque eles pertencem a funções orgânicas diferentes. Tá bom? Então, isso que eu trouxe aí são isômeros chamados de constitucionais. Os isômeros constitucionais, eu posso ter caso de isomeria funcional, eu posso ter isomeria de cadeia, que é também chamado de isomeria de núcleo, eu tenho isomeria de posição, os isômeros podem se diferir na posição de um grupo funcional, na posição de uma ramificação, tá? Eu tenho metameria, que é um caso particular de isomeria de posição, em que a diferença entre os isômeros se dá na posição de um heteroátomo, tá? E eu tenho ainda a chamada tautomeria ou isomeria dinâmica, que é quando os isômeros eles se interconvertem em equilíbrio, tá? Uma cetona pode se converter em um enol e vice-versa, ou um enol pode se converter em um aldeído ou vice-versa, tá bom? Nesse caso aí, eu tenho um caso particular de isomeria de função chamada de tautomeria ou dinâmica, tá bom? É isso. Vocês podem pegar o material, o fascículo, depois é de fácil compreensão. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper a aula e pode estar perguntando, se não, nós vamos seguir para o slide adiante, tá bom? Então, nós vimos isomeria constitucional, agora, esteroisomeria. Na isomeria constitucional, eu falei para vocês que é possível e a gente observa facilmente a diferença entre os isômeros analisando as fórmulas estruturais planas, tá? Certo? Na esteroisomeria, pessoal, a diferença, ela vai se dar, ela vai ser perceptível através das fórmulas estruturais espaciais, porque nós sabemos que a maioria das moléculas... Oi? Nós sabemos que a maioria das moléculas, elas não estão no plano, elas são tridimensionais, moléculas diatômicas, uma parte delas estão, todas as explicações estão no plano, por exemplo, se eu pegar a molécula do CO2, tá? Onde os átomos de oxigênio, o núcleo desses átomos estão alinhados com o átomo de carbono, tá? A molécula diatômica tem dois átomos, tem dois átomos, no caso do CO2, não é diatômica, né? É triatômica, mas se eu pegar, por exemplo, a molécula do ácido bromídrico, ácido fluorídrico, a molécula do O2, a molécula do N2, elas são moléculas diatômicas, tá? Agora, moléculas com três átomos ou mais, elas já são, já passam a ser tridimensionais, nem todas as ligações necessariamente estão no plano na prática, né? Tem ligações do plano, posso ter ligação na frente do plano, posso ter ligação atrás do plano, considerando o plano, aí, esse, considerando esse slide aqui, pessoal, como sendo a lousa, um plano, então, posso ter ligação nesse plano aqui, como posso ter ligação atrás da lousa, que seria atrás do plano, e ligação na frente da lousa, que seria na frente do plano. Mais na frente, eu vou mostrar estruturas, e aí vocês vão poder compreender melhor, então, na esteroisomeria, baseia-se no estudo da configuração espacial das moléculas, nós vamos estudar as moléculas mais num âmbito tridimensional, tá? Os esteroisômeros diferem na forma com que os seus átomos estão organizados no espaço, é o que eu acabei de falar para vocês, são substâncias que não se interconvertem facilmente, por isso, elas podem ser separadas, digamos, é mais fácil, isso eu vou falar para vocês mais à frente, tá bom? E, pessoal, falando de esteroisomeria, eu trouxe aqui um caso chamado isomeria geométrica ou isomeria cistrans. Esse tipo de isomeria, ou esse caso de isomeria, ela resulta de uma rotação limitada por uma ligação dupla ou cíclica, e, na verdade, não vai existir rotação, né? Eu vou explicar para vocês aqui, tá? Eu trouxe um exemplo de um modelo aqui, ó, onde vocês observam, tá? No primeiro modelo aqui de bolas, eu tenho uma ligação simples, se eu considerar que esses átomos aqui amarelos são átomos de carbono, tá? Tem uma ligação simples entre dois átomos de carbono, então, o eixo pessoal entre esse, nesse eixo entre esses dois átomos de carbono, é possível haver uma rotação, tá? É possível haver uma rotação aí? É. Como assim, professor? Havê uma rotação e essas bolinhas azuis aqui, elas ficarem, digamos que, do mesmo lado, tá? É possível, é, entendeu? Isso é possível, tá? Agora, se eu pego e coloco uma dupla entre dois átomos de carbono, não é possível essa ligação, ela rotacionar, a não ser que uma ligação aí quebre, ela se quebre, aí vai haver rotação. Se eu tenho aqui, ó, uma ligação dupla, não é possível, tá? Porque isso aqui iria torcer ou quebrar uma ligação para haver rotação. agora, quando eu tenho uma dupla, essa ligação, ela é rígida, tá? E aí não vai haver rotação no eixo entre esses dois átomos de carbono. Então, eu falo assim, olha, se eu tenho essa bolinha azul que é um átomo, tá? Igual esse outro que está ligado, esse outro átomo de carbono também, esse azulzinho aqui, tá? Eles são fixos aí e eles não mudam de posição. Se eu tiver uma molécula parecida com essa daqui que tem uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, mas que esses átomos azuis estejam do mesmo lado e esses cinza aqui também do mesmo lado, embora ela tenha a mesma fórmula molecular que essa que eu estou mostrando aqui para vocês, eles são compostos diferentes. Por que que são compostos diferentes? diferentes, porque não é possível rotacionar esses carbonos, porque eu tenho uma ligação dupla aí, essa ligação ela é rígida, tá? E a molécula que tem os ligantes de lados opostos se interconverter na molécula que tem os ligantes do mesmo lado, tá? Então, aonde é que eu vou ter isomeria geométrica ou cis trans? Quando eu tenho um composto alifático e esse composto alifático, ele tem que ter uma ligação dupla entre carbonos, uma ligação insaturada, digamos assim. Eu trouxe uma estrutura genérica aqui para vocês, do lado direito, onde vocês observam um carbono com uma ligação dupla. Esse carbono, ele tem ligantes R1 e R2 no mesmo carbono. E aqui no carbono do lado direito, ele tem ligantes R3 e R4, tá? Qual é a condição? Primeiro, tem uma dupla ligação. O que mais? Que os ligantes do mesmo carbono, eles precisam ser diferentes, tá? R1 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4. R4, tá? Professor, R1 pode ser igual a R3? Pode. R1 pode ser igual a R4? Pode. Mas eu só tenho que ter em mente o seguinte, que os ligantes do mesmo carbono, eles têm que ser diferentes, tá? Eles precisam ser diferentes. O ligante R1 tem que ser diferente de R2 e o ligante R3 tem que ser diferente de R4, tá bom? Gente, eu escutei aqui um barulho aí do chat, se alguém tiver colocando mensagem, eu não estou visualizando, tá? Porque eu estou visualizando aqui o slide. Então, é interessante que se alguém tiver dúvida e entrou depois na live, que liga o microfone e faça a pergunta, tá bom? Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta aí, uma dúvida. Como eu disse que só acontece a isomeria geométrica se estranha em composto alifático, então, se eu colocar o anel benzênico em qualquer um desses grupos, o grupo R1, R2, R3, R4, não vai acontecer a isomeria se estranha ou não? Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Se você está falando aqui os ligantes, sim. Pode acontecer, isomeria? Sim, pode. Pode acontecer. Eu falo aqui em composto alifático, você restringe aí esses dois carbonos aqui. A ligação dupla. E considerando que, vamos supor, um anel benzênico aí fosse um dos ligantes, R1, R2, ou R3, ou R4, tá bom? Isso, deu para entender. Ok, ok. Certo. R1 diferente de R2 tem que ser diferente de R2 e R3 tem que ser diferente de R4 e R1 ou R2 pode ser igual ou diferente de R3 e R4, como eu falei para vocês, tá? Aqui, R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Agora, imagina assim, gente, se esse R1 é um hidrogênio e R2 é um CH3. R3 pode ser um hidrogênio e R4 também pode ser um CH3. Ou seja, os ligantes de um carbono podem ser iguais aos ligantes do outro. Mas eu só tenho que ter em mente uma coisa, que os ligantes do mesmo carbono, eles precisam ser diferentes. Tá bom? Certo? Professor, o Andrei levantou a mão aí, ó. Fala aí, Andrei. Ele não está conseguindo te visualizar. Professor, não está aparecendo os slides para mim aí na sua apresentação. Não está aparecendo os slides. Os demais estão conseguindo visualizar? Sim. Aqui está normal. Então, Andrei, o problema não é aqui na apresentação. Tem que ver. Vou entrar e sair de novo para ver se consegue. Tá certo. Qualquer coisa, fala. Certo. Vamos lá, gente. Eu trouxe aqui exemplos de isômeros cis-trans, tá? Isômeros geométricos. Eu tenho aqui um composto. Ele tem uma dupla ligação aqui entre dois carbonos, tá? Dois carbonos tem uma dupla. E os ligantes aqui é quem é bromo e aqui é hidrogênio. O ligante aqui é bromo e aqui é hidrogênio. Vocês observam que os ligantes aqui, ó, do mesmo carbono eles são diferentes? Um é bromo e o outro é hidrogênio? Mas que os ligantes dos dois carbonos eles são iguais. Como eu falei no slide anterior para vocês. O nome desse composto aí ele é um dojo de bromo eteno. Eu tenho um outro exemplo aqui, tá? Onde é possível observar que os ligantes iguais eles estão em lados diferentes. O que que eu vou fazer aí, gente? Eu traço um plano em relação ao carbono da dupla ligação. Traçando um plano em relação ao carbono da dupla eu vou observar nesse primeiro exemplo aqui que os ligantes iguais estão do mesmo lado. Tá? Nesse primeiro exemplo estão do mesmo lado. bromo tá do mesmo lado do bromo no outro carbono e aqui hidrogênio tá do mesmo lado do hidrogênio do outro carbono. Mas nesse exemplo aqui do lado direito é o contrário. Os ligantes iguais eles estão em lados opostos. Essa linha pontilhada aí é uma analogia considerando como sendo um plano que eu tô traçando em relação ao carbono da insaturação. Os ligantes iguais estão em lados opostos. tá? Se esses ligantes estão em lados opostos esses compostos esses dois aqui turma eles são diferentes. Por que que eles são diferentes? Porque se a ligação entre os dois carbonos ela é dupla ela é rígida não vai rotacionar então não tem como esse composto aqui digamos assim se interconverter nesse outro tá? porque essa ligação ela é rígida se fosse uma ligação simples aí sim beleza eu poderia dizer se fosse uma simples que seriam os mesmos compostos sem sombra de dúvidas seria o mesmo composto os mesmos compostos mas aqui não são tá bom? E pra diferenciar esses compostos tá? Pra diferenciar esses compostos quando os ligantes estão do mesmo lado do plano eu uso a palavra cis tá? O nome do composto é um dois de bromo é teno tá? Um dois de bromo é teno eu uso a palavra cis quando os ligantes estão do mesmo lado e a palavra a palavra trans quando os ligantes estão em lados opostos no caso aqui bromo um lado oposto ao outro hidrogênio também tá bom? Eu poderia dizer assim pra vocês pessoal faça a estrutura do um dois de bromo é teno aí vocês iam perguntar professor a estrutura com os ligantes do mesmo lado ou em lados opostos porque eles são diferentes né? E aí pra diferenciar eu vou falar pra vocês ó façam a estrutura do um dois de bromo é teno o cis um dois de brometene tem ligantes do mesmo lado o trans tem ligantes em lados opostos professor porque esses compostos são isômeros porque eles tem a mesma fórmula molecular tá certo pessoal? eles tem a mesma fórmula molecular qual é a fórmula molecular? a fórmula molecular desse composto aqui é C2 não é isso? C2 H2 BR2 né? C2 H2 BR2 mesma fórmula molecular para os dois então eles são isômeros mas qual é o tipo de isomeria aqui? geométrica também chamada de isomeria cistras tá bom? eu trouxe um caso aqui que às vezes a gente observa uma confusão entre alguns autores tá? que tem autor que chama ah isomeria geométrica eles consideram eles nem falam não falam de isomeria EZ tá? mas eu já vi autor que chama de isômero EZ quando eu tenho pelo menos três ligantes diferentes eu já vi autor que só considera a isomeria EZ quando eu tenho quatro tá? quatro ligantes diferentes tá? se eu voltar no slide anterior vocês vão ver aqui pessoal que eu só tenho dois ligantes diferentes aí dois ligantes diferentes é bromo e hidrogênio aqui porque do outro lado vai ser a mesma coisa aqui é bromo e hidrogênio do outro lado também eu tenho bromo e hidrogênio mas se nós analisarmos essa estrutura aqui olha esse carbono aqui que tá em vermelho essa estrutura do retinal tá? que é formado na visão essa estrutura aí se composta tá? no retinal esse esse carbono aqui que tá marcado aqui em vermelho eu traçando um plano em relação ao carbono da dupla o que eu vou observar que aqui pessoal no carbono que chama de carbono 11 eu tenho um hidrogênio aqui fica subentendido que eu tenho um hidrogênio e aqui no outro carbono eu tenho um hidrogênio só que esse ligante todinho aqui pessoal ele é um ligante diferente desse ligante bem aqui ó onde eu tenho aqui proteína tá? então observa aqui eu tenho três substituintes diferentes quem são os substituintes? essa parte aqui da molécula eu tenho essa outra parte aqui e eu ainda tenho hidrogênio hidrogênio é diferente dessa parte da molécula que é diferente dessa alguns autores vão trazer essa estrutura como cis-retinal a gente viu já viu isso inclusive em artigos tá? mas vai ter autores que vai trazer como por exemplo Z-retinal tá? porque eu tenho três substituintes diferentes mas é muito comum eu observar autores utilizando essa nomenclatura EZ quando eu tenho os quatro substituintes diferentes tá? eu tenho dois substituintes em um carbono e dois substituintes em outro os quatro eles são diferentes entre si tá bom? tá? e qual é a analogia que a gente faz aqui? tá? essas letras E e Z pessoal são as iniciais do nome dos químicos de nacionalidade alemã que estudaram acerca dessa nomenclatura no caso nomenclatura EZ tá? quando aliás como é que eu vou atribuir aqui pessoal o sistema EZ tá? nesse caso aqui quando eu tenho três substituintes diferentes pessoal eu vou avaliar aqui vou atribuir na verdade prioridades é pelo número atômico tá? ou o tamanho do grupo tá? então se vocês observarem os grupos maiores aqui nessa primeira estrutura eles estão do mesmo lado toda essa cadeia carbônica aqui como essa outra aqui estão do mesmo lado e aqui do lado de cima eu tenho hidrogênios tá? é como se fosse um isômero geométrico cis o cis aqui ele vem ser o Z tá certo? e o E é como se fosse o trans os ligantes de maiores prioridades eles estão em lados opostos do plano observa aqui olha tá? esse carbono aqui da dupla ligação ó o de maior prioridade o ligante é esse e eu tenho esse outro aqui eles estão em lados opostos então esse isômero ele é do tipo E eu tenho E11 retinal tá? eu tenho as estruturas aqui também do ácido chamado de butenodioico tá? que é o ácido maleico os grupos carboxilas vocês observam aqui traçando um plano em relação ao carbono da dupla estão do mesmo lado do plano tá? esse isômero aqui ele é um isômero do tipo o que pessoal? cis né? isômero geométrico cis que pode ser chamado de Z ele é o ácido Z-butenodioico tá? e já no outro que é o ácido evotenodioico ou ácido fumárico vocês observam que os grupos carboxilas que são de maiores prioridades aí eles estão em lados opostos tá certo? então isômero do tipo é na aula passada na live na verdade alguém perguntou sobre aliás falou que estava com dúvidas sobre a isômeria Z então se estiver aí na live se não tiver compreendido também pode estar interrompendo e fazendo perguntas oi slide sumiu pra mim só tá aparecendo a sua foto de perfil é? pra todos? também eu não tô vendo não, professor não tô vendo as imagens pra mim tá normal pra mim continua normal pra mim também aqui então não é pra todo mundo gente talvez seja por conta do sinal de internet da velocidade alguma coisa que tá travando aí pra vocês eu acredito que a internet tá mas aí depois essa live ela vai ficar disponibilizada no no aba pra vocês tá bom? quem tiver em computador notebook tiver outras abas de internet aberta fechem as abas aí pode entrar e sair de novo que aí volta certo pessoal e aí nós vamos falar agora dando continuidade da estereoquímica como já falei pra vocês a estereoquímica licença por favor pois não uma dúvida então o que vai diferenciar se é E ou Z vai ser o grupo funcional no caso ali de baixo que é carbonila é a posição dela de cada uma vai determina que vai diferenciar se é E ou Z se os ligantes iguais ou os ligantes de maiores maiores prioridades se eles estiverem do mesmo lado vai ser um isômero do tipo S se eles estiverem de lados opostos vai ser isômero do tipo Z tá será isômero do tipo Z não é só carbonila dependente do ligante tá se eles estiverem do mesmo lado vai ser Z se estiverem de lados opostos é isômero do tipo R certo tá aí no no primeiro exemplo que vai diferenciar porque assim tem um monte de carbono certo qual o carbono determinar que vai ser que vai comparar com o outro vai terminar um é Z e o outro é você pega aí os maiores ligantes o grupo digamos assim de maior o ligante de maior número atômico ou o ligante de maior prioridade pra cada carbono ó por exemplo no carbono 11 aí tá no carbono 11 você tem hidrogênio aqui tem um hidrogênio e tem toda essa cadeia carbônica aqui ó que tá ligada tem toda essa cadeia carbônica quem tem maior prioridade aqui hidrogênio ou essa cadeia carbônica essa cadeia carbônica é que ela é mais complexa ela é maior no carbono 12 eu tenho também hidrogênio e tem toda essa cadeia carbônica aqui essa cadeia carbônica ela tem prioridade então eu observo que os ligantes de maiores prioridades estão do mesmo lado e os hidrogênios do mesmo lado aqui também então como esses ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado esse isômero é do tipo Z se eles estivessem em lados opostos seria um isômero do tipo E como no exemplo do lado o ligante maior prioridade está aqui para baixo digamos para o lado de baixo do outro lado da molécula o ligante maior prioridade está para cima observa está para cima então eles estão em lados opostos esse isômero é do tipo E tá mesma coisa que no ácido fumárico aqui eu tenho carboxila que é de maior prioridade e aqui carboxila estão do mesmo lado aqui embaixo eu tenho e os hidrogênios também que estão do mesmo lado no exemplo posterior as carboxilas estão em lados opostos olha nesse carbono aqui está para baixo nesse seguinte aqui está para cima então em lados opostos é um isômero do tipo E certo certo obrigado nada pessoal além da isomeria cis-trans ou geométrica isomeria EZ tenho a isomeria ótica tá a isomeria ótica nós vamos ver a partir de então tá certo a isomeria ótica ela está relacionada a compostos digamos assim que ou moléculas chamadas de assimétricas moléculas que não apresentam um plano de simetria tá ou moléculas também chamadas de quirais tá certo aí eu trouxe já de início aqui para vocês um exemplo onde eu tenho aqui uma mão e essa mão aqui a mão direita tá e eu coloco aqui essa mão direita na frente de um espelho o que que vai acontecer ó se eu coloco na frente olha se eu coloco na frente de um espelho vai aparecer a imagem né e aqui eu chamo de imagem especular tá imaginemos que isso que aparece aqui no espelho seja a imagem da mão direita tá e a imagem da mão direita é o que é a mão esquerda tá é como se eu colocasse aqui ó eu tenho aqui a mão direita eu coloco ela na frente aqui se eu coloco ela na frente de um espelho vai aparecer essa daqui como imagem essa é a imagem esse aqui é o objeto mão direita essa é a mão esquerda uma é a imagem da outra digamos que aqui entre as duas mãos eu tenho um espelho então uma é a imagem da outra se eu pegar uma e tentar colocar sobre a outra vocês vão ver que elas não são sobreponíveis uma não se sobrepõe a outra tá então isso aqui fazendo uma analogia a uma molécula tá isso aqui acontece com as moléculas também quando uma molécula ela não se sobrepõe a sua imagem tá a gente fala que essa molécula ela é uma molécula quiral ou uma molécula assimétrica tá bom as moléculas quirais ou assimétricas elas não são sobreponíveis tá bom e eu trouxe como um exemplo eu trouxe uma estrutura aqui tá onde eu tenho a fórmula estrutural plana do ácido se aqui é um ácido carboxílico vamos revisar aqui função orgânica né tem a função aqui ácido carboxílico que é a função álcool porque eu tenho um grupo carboxílico e tem a hidroxila ligada a um carbono saturado pessoal eu tenho um carbono aqui esse carbono que tá marcado com um asterisco que tem quatro ligantes diferentes observe aqui que eu tenho aqui um retângulo né aqui eu tenho um grupo carboxílico aqui eu tenho aqui uma hidroxila aqui eu tenho um CH3 esse aqui eu tenho um hidrogênio esse carbono marcado com um asterisco ele tem quatro ligantes diferentes tá então característica de uma molécula considerada quiral ou assimétrica é ter quatro ligantes diferentes se nós formos observar esses compostos eles vão ter carbono com quatro ligantes diferentes tá com quatro ligantes diferentes tá e aí gente esse composto ele vai vai apresentar a chamada isomeria ótica tá o isômero desse composto tá dificilmente eu consigo observar analisando fórmulas estruturais planas deles eu vou dizer ah professor são os mesmos compostos é lógico que vai ter a mesma fórmula molecular tá mas eles não são os mesmos compostos porque eles vão ter estruturas espaciais diferentes tá bom eu trouxe aqui embaixo uma estrutura espacial a fórmula estrutural espacial para o esse ácido aqui né que é o 2-hidroxipropanoico também chamado de ácido lático tá professor esse é o ácido presente no leite pode ser professor é o ácido presente nos músculos pode ser tá porque o ácido lático presente no leite ele é diferente do ácido lático presente nos músculos eu vou falar para vocês depois tá então pessoal olha essa estrutura é uma estrutura espacial tridimensional na prática ela é assim vocês observam que eu tenho aqui a carboxila e tenho a hidroxila aqui eu só tenho uma linha aqui olha a ligação só é uma linha quando aparece uma estrutura assim e vocês observarem uma linha significa dizer que essas ligações elas estão no plano tá no plano aí do papel da lousa desse slide aqui que eu estou mostrando para vocês ela está no plano quando ela aparece aqui ó como por exemplo esse CH3 com uma cunha aqui bem forte olha aqui bem destacada totalmente preenchida significa dizer que essa ligação ela está para frente do plano tá está na frente fora do plano do papel fora do plano da lousa do slide que eu estou mostrando para vocês já o hidrogênio que tem essa cunha aqui tracejada essa ligação aqui tracejada pessoal ela quer dizer que essa ligação ela está para trás do papel tá essa ligação ela está atrás então eu tenho ligações aqui olha carboxila e hidroxila no plano hidrogênio atrás do plano e o CH3 na frente do plano então eu tenho aí uma estrutura tridimensional uma estrutura espacial na prática os compostos eles são assim tá de um modo geral tá e aí e aí perceptível a diferença entre os isômeros óticos quando eu analiso no âmbito tridimensional tá as estruturas tá certo é o ácido lático como eu já falei para vocês pessoal ele tem um carbono assimétrico que eu chamo de assimétrico ou carbono quiral o que esse carbono quiral é um carbono que tem quatro ligantes diferentes e ele é representado por um asterisco quando eu vejo na estrutura eu marco um asterisco para dizer que ele é quiral ou assimétrico tá certo tem quatro ligantes diferentes tá eu tenho aqui um modelo de bolas tá e eu coloquei aqui para fazer para vocês fazer aqui uma analogia com o ácido lático tá eu tenho aqui por exemplo esse Y vencia a hidroxila eu tenho aqui o X que vencia a carboxila essas ligações estão no plano tá o hidrogênio que é o W aqui no modelo de bolas está atrás e o Z que é o CH3 está na frente do plano tá ok e carbono quiral também chamado de carbono assimétrico tudo bem depois mais na frente vocês vão compreender também o que é o melhor o que é esse carbono assimétrico o que é uma estrutura quando ela é assimétrica tá bom portanto a molécula assimétrica não possui um plano de simetria posso até falar para vocês já o que é uma estrutura assimétrica gente quando se eu traçar um plano na molécula para dividir digamos que eu vou dividir essa molécula assim para traçar um plano dividir ela ao meio eu vou observar que um lado da molécula onde eu separei ali ele não é igual ao outro tá não existe um plano de simetria aí tá então a molécula é chamada de assimétrica mais na frente eu vou ter uma estrutura que eu posso mostrar e vocês podem compreender melhor sobre essa questão de assimetria tá bom olha aqui a estrutura do ácido lático tá eu tenho aqui ácido lático certo a estrutura 1 aqui no meio um espelho e quando eu coloco essa primeira estrutura aqui na frente do espelho eu vou observar tá pessoal eu vou observar essa estrutura 2 aqui como imagem observa eu vou ver como imagem vocês conseguem visualizar que essa estrutura 2 aqui ela é a imagem dessa estrutura 1 eu tenho um espelho aqui no meio é a imagem é como se você fica na frente do espelho você vai observar a imagem olha os ligantes do mesmo lado aqui que aparece na estrutura 2 ó digamos assim aqui na imagem vocês vão ver na estrutura 1 tá então esses compostos aqui pessoal eles são isômeros digamos ópticos por que que são isômeros ópticos porque eles têm porque esse composto aqui o ácido lático ele tem um carbono assimétrico pessoal aqui olha quando eu tenho um carbono assimétrico eu vou ter dois isômeros tá um carbono assimétrico me dá dois isômeros que são esses dois compostos aqui que vocês estão observando esse aqui que é o objeto e esse outro aqui que é a imagem tá aqui do lado olha onde tem o modelo de bolas eu tenho o objeto que é o modelo de bolas e lá no espelho vai aparecer a imagem tá vai aparecer a imagem é a mesma coisa eu fiz a analogia ainda agora com a mão se eu coloco a mão direita na frente do espelho vai aparecer a esquerda como imagem eu vou pegar essas moléculas e colocar uma sobre a outra não vão se sobrepor observa aqui ó o polegar está de um lado e aqui o outro polegar está do outro não vai se sobrepor só haveria sobreposição aí se esses ligantes ou se esses polegares estivessem do mesmo lado é a mesma coisa se eu pegar essa estrutura aqui e colocar sobre essa a 1 sobre a 2 as hidroxilas vão estar em lados opostos os hidrogênios certo? os CH3 não vão estar do mesmo lado tá certo? ok? então eu tenho aí um composto com um carbono assimétrico eu posso ter até dois isômeros ópticos certo? então como é que eu chamo esses compostos pessoal? olha eu chamo eles de enantiômeros o que são enantiômeros? são isômeros ópticos vocês já sabem o que são isômeros ópticos são compostos que apresentam o que? carbono quiral carbono assimétrico ou centro assimétrico tá bom? agora para eles serem enantiômeros a imagem especular do composto não é sobreponível tá? então são isômeros ópticos em que eles não são sobreponíveis tá? em que uma imagem é especular do outro mas ele não é sobreponível tá? precisa ser imagem especular para ser enantiômeros tá bom? também chamado de enantiomorfos ou antípodas ópticos tá certo? e aí pessoal os isômeros do ácido lático 1 e 2 apresentam propriedades físicas temperatura de fusão temperatura de ebulição densidade índice de refração idênticas lembra que quando nós definimos isomeria eu disse para vocês que os isômeros poderiam ter propriedades iguais semelhantes ou diferentes nesse caso aqui ele está falando que as propriedades são idênticas tá? agora quando mais na frente nós vermos outros esteroisômeros tá? vamos ver que eles vão ter propriedades diferentes pode? pode tá? mas a condição é o que? no caso aqui da isomeria ótica tem carbono assimétrico e eles são isômeros por quê? porque tem a mesma fórmula molecular tá bom? pessoal olha o que eu havia falado anteriormente para vocês eu tenho o ácido lático o ácido chamado de L-lático esse ácido ele é produzido pelos músculos tá? e tem o ácido lático que está presente no leite tá? que é produzido pelo leite ele é chamado de ácido D-lático um é chamado de L-lático para diferenciar do outro que é chamado de D-lático tá? qual é a diferença aí? gente olha os compostos que apresentam atividade ótica o que é atividade ótica professor? o composto ele vai ter um comportamento tá? vai ter um certo comportamento quando ele é submetido a um feixe de luz tá? como assim? um feixe de luz chamado de luz polarizada professor o que é a luz polarizada? é a luz que ela tem um único plano de vibração nós sabemos que a luz natural ela tem infinitos planos de vibração então eu preciso polarizar a luz para fazer com que ela vibre em um único plano essa luz vibrando em um único plano eu vou incidir no composto tá? se eu incidir essa luz fazer por exemplo um recipiente com um composto que tem atividade ótica essa luz polarizada ela incide nesse composto quando ela atravessa esse composto esse composto digamos assim ele vai desviar o plano de polarização da luz então isso que é atividade ótica é o composto desviar o plano de polarização da luz tá? ele pode desviar o plano de polarização da luz para a esquerda pode desviar para a direita tá? nesse caso quando ele tem atividade ótica esse ácido L lático L é de levógero que ele desvia o plano de polarização da luz para a esquerda e o D de destrógero desvia o plano de polarização da luz para a direita tá bom? observa que os dois são ácido lático um é o levógero e o outro é o destrógero eles tem os mesmos ligantes mas são estruturas espacialmente diferentes se um desvia o plano de polarização da luz em um ângulo de menos 2,6 graus o outro composto vai desviar o plano de polarização da luz em um ângulo de mais 2,6 graus tá? o valor é o mesmo que vai mudar aí é o sinal tá certo? professor quando os dois aí nessas estruturas que você mostrou qual que vai desviar para a esquerda e qual vai desviar para a direita não existe uma convenção para dizer aqui qual dos dois qual que desvia para a esquerda e qual que desvia para a direita eu só sei o seguinte se um desviar para a esquerda o outro vai desviar para a direita tá bom? e agora pessoal nós vamos falar aqui da nomenclatura dos enantiômeros tá bom? atribuir prioridades aos ligantes do carbono quiral maior número atômico indica a maior prioridade nós vamos dar atribuir uma um sistema vou usar um sistema de nomenclatura para os enantiômeros tá? esse sistema de nomenclatura pessoal chamar de sistema RS esse R vem de rectus que quer dizer direito e S significa esquerdo tá? certo? vem de sinistro que quer dizer esquerdo tá? para eu atribuir a nomenclatura RS para os enantiômeros eu preciso atribuir prioridade aos ligantes como assim professor? os ligantes que estão que aparecem ali tá? no carbono quiral tá certo? eu atribuo prioridades como observando o número atômico dos quatro ligantes óbvio que o que tem maior número atômico vai ter prioridade 1 tá? eu vou atribuir prioridade de 1 até 4 tá? em ordem decrescente de número atômico tá? certo? olha só pessoal é eu tenho aqui essa estrutura de bolas tá certo? eu tenho aqui prioridade 1 prioridade 2 prioridade 3 e prioridade 4 tá? eu atribuí prioridades essa é uma estrutura de bolas aqui genérica mas considerem o seguinte o que está marcado aqui com o número 1 ele tem o maior número atômico em segundo lugar vem o 2 em terceiro lugar o 3 e em quarto lugar o número 4 tá certo? aí eu vou partir do 1 para o 2 tá? partindo do 1 para o 2 essa seta pessoal ela aponta no sentido horário tá? quando ela aponta no sentido horário saindo de prioridade 1 para o prioridade 2 se ela apontar no sentido horário eu digo que esse composto ele tem configuração R caso contrário se for no sentido anti-horário o composto tem configuração S tá certo? aí aqui fala o seguinte oriente a molécula de modo que o grupo de menor prioridade 4 esteja apontando para longe do observador ou 4 tá lá na parte de trás em seguida desenha uma seta imaginária partindo do grupo de maior prioridade para o grupo de prioridade seguinte 2 certo? então aí tem configuração R tá? esse composto vamos lá dar uma treinada aqui eu trouxe novamente a estrutura do ácido lático tá? eu trouxe o ácido lático e a sua imagem especular são dois aqui enantiômeros então pessoal analisando aqui os quatro ligantes do ácido lático vamos atribuir prioridades vamos eu tenho uma hidroxila o oxigênio aqui vai receber numeração 1 por que pessoal? qual o número atômico do oxigênio? vocês já estão no terceiro período já sabem né? qual o número atômico do carbono pessoal? todo aluno de química orgânica tem que saber isso eu falei na aula na primeira aula número atômico do carbono 6 falei da massa que é 12 né? tem que saber então o carbono vai receber esse carbono aqui vai receber prioridade 2 por que que ele recebe a numeração 2 professor? se eu tenho outro carbono aqui aí eu vou observar o átomo que tá ligado ao carbono se esse carbono aqui tem oxigênio que é 16 esse aqui tem hidrogênio que é 1 quem vai ser prioridade 2? essa carboxila não é isso? e aí eu tenho prioridade 3 essa metila e tenho aqui 4 o hidrogênio e aí pessoal? vamos lá? eu tenho 1 aí vamos aqui para o 2 não é isso? aí eu passo para o 3 o 4 até chegar no 3 tá? o 4 ele está distante do observador observa que essa ligação está atrás do plano a cunha tracejada partido do 1 para o 2 pessoal eu estou aí em uma orientação o que? sentido horário ou anti-horário? eu estou no sentido anti-horário pessoal então a configuração dessa molécula aqui é S tá? então como é chamado esse ácido aqui? ácido S lático tá? ácido S lático tá certo? na imagem especular observa como é diferente tá? observa como aqui na nomenclatura as estruturas são diferentes eu atribuí prioridades vocês não tem mais dúvidas aqui por que a posição 1 por que 2 por que 3 e por que 4 se tiverem perguntem novamente tá? mas como eu expliquei aqui na estrutura que está do meu lado esquerdo é a mesma coisa atribuindo prioridade aqui para a estrutura que está do lado direito ele quer a imagem especular tá? saindo da posição 1 da prioridade de 1 para o 2 eu estou indo no sentido horário se eu estou indo no sentido horário qual é a configuração dessa molécula? R então eu tenho um ácido R lático porque eu poderia dizer para vocês gente desenha aí para mim faça uma estrutura do ácido lático vocês poderiam se perguntar professor mas quais estruturas? a estrutura é o S ou o R porque eu posso ter duas estruturas né? duas estruturas espaciais diferentes quando eu falo faça o S ou faça o R eu estou especificando qual é o esteroisômero que eu quero qual é o enotiômero que eu quero que vocês façam entendeu? então é por isso que é importante eu saber esse sistema de nomenclatura RS S é quando a orientação está no sentido anti-horário e R quando está no sentido horário está certo? professor como é que eu sei a quantidade de enantiômeros que eu posso ter? você tem que olhar pessoal tá? a quantidade de carbonos assimétricos existe uma regrinha que é 2 elevado a N 2 e o expoente é N N é o número de carbonos assimétricos tá? e aí você tem um carbono 2 elevado a 1 dá o que? 2 significa dizer que um composto quando ele tem um carbono assimétrico você vai ter 2 esteroisômeros ou 2 enantiômeros tá? você vai ter ele e vai ter a imagem especular dele que no caso aqui o objeto é o S é o ácido é o ácido ilático e a imagem especular dele é o ácido R lático esses 2 esteroisômeros eles são esteroisômeros o que é esteroisômero? é quando os isômeros pessoal eles são diferentes tá? agora quando um é imagem especular do outro e não são sobreponíveis eu tenho enantiômeros porque daqui a pouco vai entrar outro termo que eu vou chamar de diasteroisômeros quando é que eu tenho diasteroisômeros? quando eles são isômeros entre si só que eles não são imagens especulares tá bom? alguma dúvida aí pessoal? vamos lá professor o Denil está com a mão levantada já tem um tempinho vamos lá eu perguntei se tem dúvida eu falei pessoal no começo que entrou agora quem tiver dúvida tem que ligar o microfone porque eu não consigo visualizar a mensagem aí de vocês porque eu estou com a tela aqui do do powerpoint tá? e eu não consigo visualizar aí se alguém está colocando mensagem de texto qual é a interação de vocês aí na tela do Classroom tá? então qualquer dúvida vocês podem ligar o microfone e fazer pergunta tá bom? pois não? tirou a mão acho que já respondeu a dúvida dele tá bom eu tenho essa estrutura aqui pessoal que eu trouxe para vocês ele pergunta qual é a configuração dessa molécula aqui tá? que estrutura é essa daqui? ela é a estrutura pessoal qual é o nome desse composto aqui? é... eu tenho um, dois, três, quatro carbonos então é o butandoisol ou álcool secbutílico tá bom? essa estrutura tem a presente isomeria ótica é oticamente ativa? é porque tem carbono assimétrico eu tenho hidroxila eu tenho uma etila eu tenho uma metila e tenho um hidrogênio e o mesmo carbono são quatro ligantes diferentes etila e hidroxila estão no plano a metila está atrás do plano e o hidrogênio está o que pessoal? na frente do plano qual é a configuração dessa molécula? R ou S eu tenho que saber o seguinte pessoal o grupo de menor prioridade como eu falei para vocês ele tem que estar eu atribuo as prioridades aí eu atribuí coloquei um para a hidroxila coloquei dois para a etila três para a metila e quatro para o hidrogênio o de menor prioridade é o quatro ele precisa estar longe aqui do observador mas ela está para a frente essa ligação ela precisa estar atrás então o que eu vou fazer turma? eu vou trocar ela de posição olha eu vou trocar aqui o de posição 4 com o de posição 3 o de posição 3 vem para a frente e o de posição 4 vai para trás porque precisa estar longe do observador então olha só chegou chegamos a essa estrutura aqui quando eu fiz essa permuta essa troca tá certo? e aí eu vou sair do de prioridade 1 para o de prioridade 2 a seta ela aponta no sentido horário ou anti-horário no sentido horário vocês diriam que essa molécula ela tem configuração R só que não é a configuração original é S por que que a configuração original é S? porque o grupo de menor prioridade ele não estava longe do observador ele estava próximo eu tive que permutar sempre que eu tiver que permutar a configuração da molécula ela vai ser oposta ao que de fato deveria ser tá? se der configuração R a configuração vai ser S se der configuração S a configuração vai ser R de fato tá bom? no exemplo anterior aqui ó vocês observam que o grupo de menor prioridade ele está longe do observador então se aqui ó partindo do 1 para o 2 tá no sentido anti-horário a configuração é S partindo do 1 para o 2 aqui na imagem especular eu tô no sentido horário a configuração é R agora na imagem aqui que eu trago pra vocês o grupo de menor prioridade não está longe do observador tá próximo porque a ligação tá pra frente eu tenho que trocar professor não quero trocar não troca meu filho faz só o seguinte atribui prioridade partindo do 1 para o 2 dá o que? dá configuração R porque é sentido horário mas só que a configuração não é S R é S sempre é o contrário é o oposto do que de fato deveria dar do que de fato dá tá bom? alguma dúvida aí pessoal? sempre tem que fazer isso aí quando o grupo de menor prioridade não estiver longe do observador tá bom? aí eu trouxe aqui outro exemplo tá? de anantiômero pessoal é seguinte eu atribuí aí as prioridades né? carbono 1 carbono 2 aliás carbono 1 não grupo ligante 1 aqui ó ligante 2 ligante 3 e ligante 4 oi? com licença volte ao exemplo anterior por gentileza certo tem uma pergunta quando o hidrogênio que é o menor grupo ligante né? o menor ligante no caso do seu número atômico ele tá na frente aí mas a configuração ela 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 continua sendo R mesmo mesmo estando na frente e quando tem que fazer a remoção dele do hidrogênio pra outro ligante lá pra trás pra trás esse CH3 pra frente ele continua R ou não ou seja não o que eu quero dizer é que a configuração inicial era R é aí o ligante de menor prioridade ele está para a frente se a configuração der R de fato ela é S tá? se der S de fato ela é R porque precisa permutar esses grupos tá? e aí aí sempre a configuração vai ser o oposto nesse caso aí que o grupo de menor é prioridade está na frente está na frente então a gente tem que inverter a configuração isso daria R mas aí dando R ela na verdade ela é S tá agora entendi professor eu entendi o questionamento do colega é porque assim embora tenha mudado a configuração ali em momento algum ela deixou de CR mas aí a gente tem que mudar porque houve essa mudançazinha aí do dos ligantes né? é na verdade a configuração não é que ela deixava deixou de CR na verdade ela é S porque a regra diz que nós temos que partir do de maior prioridade para o de menor tá? e aí esse ligante de menor prioridade ele tem que estar longe do observador quando ele não está e a gente vai seguir essa mesma regra aí vai se der uma configuração de fato a configuração vai ser o oposto que tem aqui por exemplo nesse caso aqui está dando R mas a configuração do composto é S tá? é porque a gente está levando em consideração o ligante 1 e 2 e não o que está mais próximo do observador porque o 1 e 2 ele vai continuar sendo R ou que mude ou que não mude na verdade a configuração que a gente dá de R ou S é a configuração da molécula tá? esse grupo saindo é só uma hora de atenção alguma dúvida mais? no caso essa primeira não está configurada a configuração dela é S todas as duas aí na verdade porque aqui esse primeiro aqui eu eu obtive aqui eu fiz na verdade a troca né? a troca do ligante aí de prioridade 3 pela posição do ligante de prioridade 4 tá? mas todas as duas tem configuração S entendi tá? daria R mas só como a posição dos ligantes estão diferentes é S é porque a dúvida professor foi porque é o seguinte porque foi só mudado 3 e 4 o 1 e o 2 para a gente ver a rotação continuou em R porque não foi alterado esses dois grupos ligantes mas aí a configuração R não é relação só a esses ligantes é a configuração da molécula como um todo tá? da molécula é professor acabei de descobrir que se a atividade anterior foi difícil essa eu vou perder os cabelos vamos para o próximo aqui eu tenho um exemplo pessoal atribuir prioridade prioridade a esse composto aqui tá? todos vocês que não tem dúvida em relação a essas prioridades o oxigênio prioridade 1 aqui carbono essa estrutura aqui prioridade 2 porque que tem prioridade 2 porque ela está ligada a carbono hidrogênio além disso um átomo de bromo nesse 3 aqui eu só tenho carbono e aqui eu tenho um hidrogênio tá? observa que o hidrogênio diminuiu a prioridade ele está longe do observador tá? ele está longe do observador e aí o que eu vou fazer gente? eu vou partir aí do grupo de prioridade 1 para o grupo de prioridade 2 eu não sei se vocês observam mas eu estou aqui ó prioridade 1 para o prioridade 2 e eu estou como se estivesse aqui cortando o de prioridade 4 ou por cima desse de prioridade 4 a regra diz que eu tenho que fazer assim e não passar pelo de prioridade 3 como se fosse assim ó 1 3 2 a regra diz que eu passo pelo de menor prioridade que é o 4 tá? quando de prioridade 4 tá? eu passo pelo de prioridade 4 barulho ali não sei o que foi mas nunca pelo de prioridade 3 pra poder chegar no 2 tá? partindo de prioridade 1 para prioridade 2 eu observo pessoal que a seta está no sentido horário então esse isômero aí ou esse enantiômero ou o esteroisômero tem configuração R como é o nome dele? R 1 bromo porque o bromo está na posição 1 aqui do carbono esse sistema de nomenclatura aqui é antigo tá 3 pentanol mas é pentan3ol tá bom? olha aqui do lado tá marcando marcado com o X é o que eu não devo fazer tá? saindo do 1 para o de prioridade passando pelo 3 e indo para o 2 eu não posso se eu fizesse isso daqui daria a configuração S né? eu tenho que partir ó ir pelo 4 mas nunca pelo 3 para ir para o de prioridade 2 eu vou pelo 4 mas nunca pelo 3 vai ter estruturas como aquela que eu mostrei para vocês ó como essa daqui por exemplo que o 1 saindo do 1 você vai logo para o 2 porque as ligações aqui estão no mesmo plano tá? vai aqui observando aqui o de prioridade 1 e o de prioridade 2 não estão no mesmo plano o de prioridade 1 está no plano no slide aí e o de prioridade 2 está na frente do plano tá? então tem esses detalhezinhos que a gente tem que se atentar tá bom? certo não sei que horas são deixa eu ver aqui eu tô com sede vai dar 9 horas né pessoal? a gente pode estender um pouco mais até finalizar isso aqui hoje? pode né? estava com vontade de ter aula né? vamos lá vocês querem parar uns 5 minutos para tomar uma água? eu tô com sede pode professor tranquilo vou tirar os 2 minutos só pegar uma água aqui eu volto já pessoal para a gente falar aqui sobre projeção de ficha só um instante eu tô com sede E aí E aí Vamos lá, pessoal Vamos falar agora da projeção de ficha Uma maneira simples de representar os compostos orgânicos em duas dimensões foi introduzida pelo químico alemão Emil Fischer e denomina-se projeção de ficha A projeção de ficha é uma das maneiras de representar estruturas orgânicas, pessoal Digamos que estruturas... aqui eu tenho estruturas simples, mas normalmente se usa esse tipo de... a justificativa é que usa esse tipo de representação para estruturas mais complexas Onde é mais difícil representar em planos, digamos assim, com mais de duas dimensões, planos tridimensionais, digamos assim, tá? Onde eu pego uma estrutura e coloco todas as ligações no plano, na projeção de ficha, tá? Onde vocês podem observar aqui Essa estrutura aqui é como se todas as ligações aqui estivessem no plano do papel, tá? Essa estrutura aqui, onde eu tenho bromo, cloro, flúor, hidrogênio, tá? Essa segunda estrutura É como se todas as ligações estivessem aqui no plano do papel Só que as ligações que estão aqui, esses átomos que estão aqui na vertical, eles estão atrás do plano E esses que estão aqui na horizontal, eles estão na frente do plano, tá? Tanto que ele coloca essa estrutura 1 aqui, ó, e diz que essas estruturas, elas são iguais Então a projeção de ficha é para mostrar isso, tá? É estruturas que são mais difíceis de eu colocar em um plano tridimensional Eu coloco aqui em um plano bidimensional, digamos assim, tá? As ligações que estão na horizontal estão na frente E as que estão na vertical estão atrás do plano, tá? Geralmente, esse tipo de representação, ele é utilizado, por exemplo, para açúcares, tá? Carboidratos, tá? Se vê muito na bioquímica as representações de açúcares, por exemplo Na projeção de ficha, tá? As aldoses, cetoses, por exemplo, tá? Eu tenho aqui, olha Projeção de ficha é particularmente importante para representar as estruturas de moléculas Com muitos carbonos assimétricos, tá? No exemplo anterior, nós vimos aí que a estrutura tem um carbono assimétrico, tá? Mas aqui eu tenho uma estrutura com cada um com três carbonos assimétricos Essas duas primeiras, pelo menos, né? Se observar aqui, ó Esse carbono aqui, ele tem três Aliás, quatro carbonos assimétricos, tá? Mas nessa estrutura como um todo aqui Eu tenho três carbonos assimétricos ou quiral, tá? Como é o caso dos carboidratos, açúcares, que são aldeídos ou cetonas poli-hidroxiladas Eu tenho exemplo aqui, como exemplo, a ribose, 2-desoxirribose, tá? E posso ter estrutura também com um carbono assimétrico, como eu já falei para vocês No caso aqui, eu tenho a estrutura do ácido S-lático, tá? Elas estão todas aqui na representação de ficha Que ficou conhecida como Projeção de Ficha E foi um químico, tá? Alemão Na época do século XIX, tá? Início já do século XX, tá? Certo? As ligações aqui, como eu falo para vocês aqui Esse eixo aqui, vertical, estão atrás do plano E essas aqui, as ligações na horizontal Estão na frente do plano, tá? Oi, professor Oi Lá nos exemplos ainda da configuração RS Todos os exemplos que o senhor colocou foram com um carbono assimétrico, né? Um carbono quiral Queria fazer aí com dois ou três quirais? Vamos chegar lá Vamos chegar lá Ah, sim, pensei que já tinha passado, não seria dado Não, fica tranquilo, vamos chegar lá Acho que tem um exemplo aqui Vamos ver o sistema RS para projeção de ficha Tá, pessoal? Sistema RS para projeção de ficha Olha Para atribuir a nomenclatura RS, eu tenho que observar uma coisa O ligante de menor prioridade, pessoal, ele precisa estar na vertical Tá? Ele precisa estar na vertical Na vertical, vocês sabem que a ligação está o quê? Atrás do plano Então é por isso que ele precisa estar na vertical Porque na projeção de ficha A vertical está atrás do plano E que os que estão na horizontal estão na frente do plano Tá? Quem tem prioridade 1 aqui? O bromo Prioridade 2? O flúor Prioridade 3? Eu coloquei o D Porque com certeza o D Ele não é menor do que o hidrogênio Porque o hidrogênio tem o numeratômico 1 Qual é o elemento que tem o numeratômico menor do que 1? Nós não conhecemos, né? Então aqui, pessoal Partindo de prioridade 1 para o prioridade 2 Prioridade 3 E aqui do... Olha só Eu tenho aí o sentido o quê? Horário Antiorário, não é isso? Isso, professor Tem um sentido aí Vou ver aqui Eu coloquei a configuração Caso o anti-horário seria a configuração S Segura aí Se tem configuração R Coloquei configuração R Partido do 1 para o 2 Sentido anti-horário Aí é para ser configuração S, né? Vai ser configuração S E está configuração R Só um instante aqui Deixa eu ver se eu coloquei um Esse aí é a configuração S Por isso o livro esteja Peguei o exemplo do livro O livro esteja errado Essa configuração Tá, pessoal? O livro está errado aqui A configuração é S Tá bom? A configuração é S Não é configuração R Então o ligante de menor prioridade Precisa estar na vertical Se o grupo de menor prioridade Estiver na posição horizontal Como você observa nesse exemplo aqui de baixo A resposta que você vê Obtém-se da direção da seta E será oposta à resposta correta Assim como mostrei no exemplo lá da estrutura Em perspectiva ou na estrutura tridimensional Não na projeção de ficha Se o hidrogênio não estiver longe do observador Pessoal Você vai obter um tipo de configuração E a configuração de fato Vai ser o oposto do que você obteve Tá? Por exemplo, aqui Eu tenho um grupo de prioridade 1 Hidroxila Prioridade 2 Esse grupo é etila 3 Metila E 4 Hidrogênio Saindo do 1 para o 2 Aqui é o sentido da seta É sentido que horário Seria a configuração R Para essa molécula Só que a configuração dela é S Por quê? Porque o hidrogênio Está na posição horizontal Tá bom? Porque essa posição horizontal Ela é ligação na frente Na frente do observador Teria que estar na posição vertical Professor E se eu quiser Mudar de posição o hidrogênio Colocar na posição vertical Eu posso fazer isso? Pode Você tem que manter um dos grupos fixos Tá? Exceto o hidrogênio Por exemplo Se você quisesse aqui manter O grupo hidroxila fixo Mantê-lo fixo Aí você faz o seguinte Você pega Esse etila aqui Coloca Aqui para cima Coloca para cima Esse CH3 vem para baixo Aliás Não O etila coloca para cima Esse CH3 vem para a posição do hidrogênio E O hidrogênio vem aqui para baixo Aí como é que fica? Vai ficar aqui Do 1 Não é isso? Seria do 1 para o 3 Deixa eu ver aqui Só um instante aqui O grupo metila o senhor colocou lá em cima Então seria do 1 para o 2 Tá certo? O etila fica em cima E o metila O metila fica na posição do hidrogênio E o hidrogênio vem para a posição do etila Aí ficaria o quê? Ficaria da posição Ficaria do 1 para o 2 Aí o 1 para o 2 aí Seria sentido Mas o quê? Para dar configuração ao contrário, não é? Aí seria o anti-horário Que seria o S É, tá certo Tá certo É da O S É da O S Esse outro exemplo aqui Ó Prioridade 1, hidroxila Prioridade 2 Saindo do 1 para o 2 Sentido o quê? Anti-horário Como o hidrogênio está Na posição horizontal A configuração da molécula não é S Ela é o quê? R Tá? O hidrogênio no gás é o grupo de menor prioridade Teria que estar na vertical Como ele não está A configuração é o contrário Da que eu encontro aqui Tá? Que no caso está dando S E de fato ela é R E aí vamos lá pessoal Para isômeros com mais de um carbono assimétrico Quanto mais carbonos assimétricos uma substância apresentar Mais esteroisômeros serão possíveis Aí eu coloquei aqui como é que a gente determina o número de esteroisômeros 2 elevado a N Onde N é o número de carbonos assimétricos Pessoal Uma estrutura com Dois carbonos assimétricos Como vocês podem observar aqui A estrutura do 3-cloro Botandoisol Tem dois carbonos assimétricos aqui Esse carbono que está ligado ao cloro E esse carbono que está ligado à hidroxila Quantos esteroisômeros eu posso ter? Eu posso ter até 4 esteroisômeros Tá? Colocando as fórmulas aqui Essas estruturas aqui são chamadas de estruturas em perspectivas Tá? Tem ligação aqui em todos os planos No plano do papel Atrás do plano Na frente do plano Tá bom? Esse aqui Essa estrutura 2 De número 2 É a imagem especular dessa primeira aqui Tá? Então esses dois aqui são isômeros Se eu tentar colocar uma sobre a outra Elas não vão se sobrepor Se você observar Eu coloco uma sobre a outra Vai A hidroxila vai ficar em cima do cloro aqui Da posição 1 Aliás, da estrutura 1 Não são sobreponíveis São isômeros Em que um é imagem especular do outro Não são sobreponíveis Como é que eu chamo de? Enantiômeros Esses esteroisômeros São enantiômeros Porque um é imagem especular do outro E não são sobreponíveis Tá? Só que pode acontecer o seguinte Gente Eu tenho uma ligação simples Entre esses dois carbonos assimétricos Então essa ligação Ela pode rotacionar Tá? Ela pode rotacionar Aqui, ó Por exemplo Eu tenho esses dois dedos aqui Esse E tenho esse aqui A molécula pode fazer isso Os ligantes Agora estão do mesmo lado Se eu rotaciono Eu posso ter uma estrutura diferente Da que eu tinha anteriormente Digamos que essa estrutura 3 Aqui, ó Tá? Observa que nessa primeira estrutura O cloro Ele está atrás O cloro, ó Está atrás Nessa estrutura 3 Ele está na frente Vocês conseguem visualizar isso? Tá? Então, digamos Que rotacionou aí Tá? O hidrogênio Que estava na frente aqui Nessa estrutura 3 Ele foi para trás Então essa estrutura 3 Ela é diferente Dessa estrutura 1 aqui Ela não é sobreponível Essa estrutura 1 Não é sobreponível E também não é imagem especular É isômero Mas não é sobreponível E não é imagem especular Tá? Mas é o que? Isômero É um extra isômero Certo? Agora Essa estrutura 3 Eu posso ter a imagem especular dela Que é a 4 Se 4 é imagem especular de 3 Então eles são enantiômeros Repetindo O que são enantiômeros? São isômeros óticos Em que um é imagem especular do outro E não são sobreponíveis Quando não são sobreponíveis E não são imagens especulares Eu chamo de Estereoisômeros E esses estereoisômeros Podem ser chamados de Diastereoisômeros Diastereoisômeros É quando os isômeros Óticos Não são imagens Especulares entre si Por exemplo O 3 não é imagem especular de 1 O 4 não é imagem especular de 1 O 3 não é imagem especular de 2 O 4 não é imagem especular de 2 Tá? O 2 é imagem especular de 1? É São enantiômeros 2 O 4 é imagem especular de 3? É Então são enantiômeros Então aí pessoal Eu tenho 2 pares de enantiômeros Quantos pares de diastereoisômeros eu tenho aí? Vocês sabem que eu tenho 4 estereoisômeros 4 estereoisômeros 2 pares de enantiômeros 4 estereoisômeros E quantos diastereoisômeros eu tenho? Quantos pares de diastereoisômeros? Eu tenho 4 pares de diastereoisômeros Quem são eles? 1 e 3 Por que 1 e 3? Porque o 1 não é imagem especular de 3 e vice-versa 1 e 4 Porque 4 não é imagem especular de 1 e vice-versa 2 e 3 Porque 3 não é imagem especular de 2 e vice-versa 2 e 4 Porque 4 não é imagem especular de 2 e vice-versa Então eu tenho 2 pares de enantiômeros 4 estereoisômeros E 4 pares de diastereoisômeros Tá certo? Tem que focar, ler o material E ter cuidado com esses termos, tá? Enantiômeros Estereoisômeros E diastereoisômeros Tá bom? Então como vocês observam aí Eu tenho 4 isômeros óticos Se você considera que esse n igual a 2 Que é o número de carbono assimétrico 2 elevado ao quadrado É quanto? 4 É o número de isômeros De possíveis isômeros óticos Que eu posso ter Número de compostos diferentes Quando eu tenho 1 composto com 12 carbonos assimétricos Tá bom? Aí Alguém perguntou Professor, e a nomenclatura RS Para composto com mais de 1 carbono assimétrico? A gente pode estar vendo Por exemplo Já viu uma estrutura dessa daí Por exemplo Esse carbono Esse composto 1 aqui, gente A gente tem que pegar Por exemplo Primeiro Vou pegar aqui Esse carbono Esse aqui é o 2 Essa hidroxila aqui é o 1 Tá? Esse aqui ele é o 2 Esse grupo aqui todinho ele é o 2 Esse aqui é o 3 E esse é o 4 Eu saí daqui do 1 E indo para o 2 Aqui é sentido o quê? É sentido horário Então esse carbono aqui Esse carbono 2 Ele tem configuração o quê? R Então vem ser o quê? 2R Esse composto aqui, gente Esse aqui, ó O cloro é o 1 Esse grupo aqui é o 2 Esse aqui é o 3 E esse hidrogênio é o 4 Observa que o hidrogênio Ele não está longe do observador Então eu tenho que trocar aí com o 3, né? Teria que trocar com o 3 Tá? Mas vamos lá Trocando com o 3 Eu saindo daqui, ó Que vem o cloro para cá Aí vem 1 2 Da configuração o quê? Configuração S, né pessoal? Só que como eu substituí Eu troquei aqui A configuração é o quê? É R Tá? A configuração é R Então a configuração aí Nessa molécula Para esses dois carbonos Vem ser o quê, pessoal? Vem ser S, R 2S, 3, R Tá? Vem ser 2S, 3, R 3-cloro-butan-2-ol Tá bom? Mais na frente a gente vai falar Tem uma estrutura que eu coloquei A gente vai ver a configuração R S Aliás, R S Tá? Eu tenho aqui, agora A estrutura de Ou projeção de ficha Quando eu tenho um composto Com mais de um carbono simétrico Tá? Trouxe aqui eu para a estrutura 1 Do exemplo anterior Estrutura 2 Estrutura 3 Estrutura 4 As projeções de ficha Tá? Essas ligações aqui Como eu falei para vocês Na horizontal São as ligações que estão na frente E as que estão aqui na vertical São as que estão para trás E turma Analisando a estrutura de ficha Quando eu tenho os ligantes De um mesmo lado Por exemplo Aqui eu tenho hidrogênios Do mesmo lado Tá? Nas estruturas 1 e 2 Esses enantiômeros Eles são chamados de Eritror Tá? Designação Eritror Quando os ligantes iguais Estão em lados diferentes Por exemplo Aqui eu tenho hidrogênios Não estão do mesmo lado Aqui no objeto Que é o 3 E no 4 também Que é a imagem Então nesse caso Os enantiômeros São chamados de Treo Treo Ligantes iguais Em lados diferentes Quando eles estão do mesmo lado O enantiômeros Chamados de Eritror Tá bom? Aí eu coloquei aqui Substância com 12 carbonos assimétricos Mas nesse caso Não vai ter 4 estereocentros Como eu mostrei anteriormente Para vocês Não vai seguir aquela regrinha 2 elevado a N Por quê? Porque Essa estrutura aqui Ela tem 2 carbonos assimétricos Mas esse carbono assimétrico Aqui Os dois são iguais Como assim professor? Os 2 carbonos Eles tem os mesmos ligantes Tá? Olha Se eu observar o ligante Desse carbono aqui É bromo O outro também tem bromo Esse aqui CH3 Esse aqui também CH3 Na mesma posição Esse aqui tem hidrogênio Esse aqui tem hidrogênio Então pessoal Nessa molécula Existe um plano de simetria Lembra que eu falei para vocês Que eu ia mostrar E falar para vocês Quando é que uma molécula Tem um plano de simetria? Se eu traçar um plano aqui Uma linha entre Esses dois carbonos aqui Eu vou observar que Um lado da molécula É igual ao outro lado Então existe um plano de simetria A molécula é simétrica Tá? A molécula é simétrica Tá? Então essa molécula Se existe um plano de simetria Essa molécula Por si só Ela é Oticamente Inativa Tá? Ela é inativa Por compensação Interna Tá? Ela é Isso é um isômero Oticamente Inativo Por compensação interna Por que? Por compensação interna Porque um carbono Se ele desia O plano de polarização Da luz Em um certo valor De ângulo Por exemplo Mais X O outro Vai ser menos X O desio Provocado por um Vai ser compensado Pelo desio Provocado pelo outro A molécula Vai se compensar Internamente Tá? Isso eu chamo de Na verdade Isso eu chamo de Mistura racêmica Por compensação interna Quando é que eu tenho Uma mistura racêmica Eu não coloquei nada Sobre mistura racêmica Nesse slide Mas eu posso falar Pra vocês Que a mistura racêmica Ela é Uma mistura Entre Enantiômeros Em quantidades Eclimolares Como assim professor Eu pego dois recipientes Eu tenho dois Enantiômeros Aqui separados Tá? A mesma concentração Nos dois recipientes Eu misturo eles dois Eu vou ter uma mistura racêmica Só que se eles são Compostos Um é por exemplo R E o outro é S Aí eu tenho Uma mistura racêmica Por compensação externa Porque são Compostos diferentes Mas aqui Nessa molécula Do dois De bromobutano A compensação aqui É interna Porque eu tenho Dois carbonos assimétricos Que são iguais Dentro de uma única molécula Tá? Então é como se eu dissesse assim Um lado da molécula é R O outro lado é S Tá? Ok pessoal? Existe um plano de simetria Tá? Eu coloquei aqui Existe um plano de simetria A imagem Ela é sobreponível Né? Se eu pegar um lado aqui Talvez não Vocês não vão conseguir Aqui visualizar Mas se eu girar Essa molécula aqui Coloca na frente Um espelho Vocês vão ver que Girando aqui no plano É como se Pessoal Eu pegasse essa mão E fizesse assim Ó Ela tá na vertical Eu pego essa molécula toda E coloco na horizontal Agora você pega E coloca na frente De um espelho Tá? Você coloca na frente De um espelho Pega uma e agora Coloca sobre a outra Ela vai se sobrepô Encaixar perfeitamente Então é aí que eu falo Que ela é sobreponível Tá? Só que Pode acontecer o seguinte Como eu tenho Uma ligação simples Aconteceu uma rotação No eixo Entre as duas ligações simples Se acontecer isso Eu vou ter essa estrutura 2 Aí agora Eu já tenho Um isômero Auticamente ativo Porque o desil Provocado por esse carbono Aqui O valor Não é o mesmo Provocado por esse outro Aqui Eles são diferentes Aí Eu posso dizer Que a molécula Não é simétrica Porque se eu traçar Um plano bem aqui Ó Essa parte de cima Da molécula É diferente Da parte de baixo É o contrário Do que acontecia Nessa primeira A parte de cima É igual a parte de baixo Mas na estrutura 2 Não Então a estrutura 2 É um isômero Auticamente ativo O 3 também Que é a imagem Do 2 Também isômero Auticamente ativo Então pessoal Eu tenho esses 3 Estereocentros Tá Em que o 2 E o 3 São enantiômeros E o 1 É um composto Auticamente inativo Por compensação Interna Tá É uma mistura racêmica Por compensação interna O 2 e o 3 Eu poderia até formar Uma mistura racêmica A partir de quantidades Iguais dos dois Só que é uma mistura racêmica Por compensação externa Tá bom Esse 1 Como é uma mistura racêmica Ou oticamente inativa Por compensação interna Esse tipo de isômero Eu chamo de meso Tá bom Isômero meso Olha aqui Como existe um plano de simetria Na molécula Tá Aqui a molécula A estrutura em perspectiva Não está mais na projeção de ficha Olha aqui a imagem dela Aqui é o espelho Está aparecendo a imagem Agora pega a imagem E coloca aqui Sobre o objeto Vai se encaixar Perfeitamente Então eu estou dizendo o que? Que a imagem especular É sobreponível Então essa molécula Nessa molécula Existe um plano de simetria Então essa molécula Ela é Óticamente inativa Por compensação interna Tá bom? Existe um plano de simetria Ou seja Se eu partir essa molécula Bem aqui no meio Traçar uma linha aqui Eu vou observar Que um lado da molécula É igual ao outro Então existe simetria Na molécula Se existe simetria A molécula Ela não tem atividade ótica Tá bom? Tá certo? Ela é óticamente inativa Por compensação interna Aí eu trouxe aqui Um exemplo Que mostra aqui Um espelho Um plano de simetria Para vocês observarem Que o lado de baixo Igual ao lado de baixo Tá? Aqui a fórmula Em perspectiva Também Certo? São substâncias Consideradas aqui Pessoal Meso Existe plano de simetria Aqui também Nesse composto aqui Que é parecido Um isômero geométrico Esse composto aqui Cíclico Pessoal Ele também Apresenta isomeria geométrica Esse isômero aqui Inclusive Ele é um isômero Do tipo cis Traçando um plano Em relação ao plano Aqui do triângulo Do ciclo Do ciclopropano Eu vou observar Que os ligantes iguais No caso as hidroxilas Estão do mesmo lado Os hidrogênios também Então aí é um Seria um Dois De hidrox Ou Aí é o Ciclopropan Um dojiol Mas ele é do tipo cis Tá O isômero geométrico Do tipo cis Ele não apresenta Isomeria ótica Por quê? Porque existe um plano De simetria Se eu traçar um plano Aqui no meio Aqui ó Entre esses dois carbonos Que tem ligantes diferentes Eu vou observar Que um lado da molécula É igual ao outro Então existe também Um plano de simetria Sempre que existe Um plano de simetria Na molécula Eu vou chamar Esse esteroisômero Esse composto De meso Tá bom? E aí Configuração RS Para quando Quando eu tenho Dois estereocentros Tá? Eu até falei pra vocês Lembra que eu falei Que o 2 era o S E o 3 era o R? Tá aqui Tá? Você pega aqui ó Por exemplo Aqui ó Ele inverteu A molécula aqui Pessoal Então o 2 Agora vai ser Esse aqui Ele inverteu Tá? Lá no exemplo anterior A hidroxila Tava desse lado direito Agora tá do lado esquerdo Ele inverteu a molécula Vamos dar Fazer as configurações Eu vou considerar Esse carbono aqui Como sendo o 2 Esse 1 Porque tá mais próximo Da hidroxila E o álcool tem prioridade Quando eu vou numerar a cadeia Nesse caso aqui O grupo funcional do álcool Em relação ao aleto de alquila Que é o bromo Que tá ligado aqui A esse carbono Tá bom? Então pessoal Aqui olha A hidroxila É o grupo Com prioridade 1 Esse grupo aqui todo É o prioridade 2 O 3 é a metila O 4 é o hidrogênio O hidrogênio Tá longe do observador Que bom Legal Qual é a configuração Partindo aqui Da hidroxila Para essa posição aqui 2 Eu tenho sentido anti-horário Então eu tenho no carbono 2 2S Então a configuração Do carbono 2 é S Então é 2S Vírgula Vamos para o carbono 3 O bromo é o 1 Esse grupo aqui todo É o 2 Aqui é o 3 E o hidrogênio é o 4 Observa aqui O grupo de menor prioridade Ele não tá longe do observador Ele tá perto Eu preciso trocar ele aqui Pessoal Eu preciso trocar ele Então como é que eu faço Aí gente Eu posso simplesmente Fazer o seguinte Você não precisa trocar Se você partir aqui do bromo É o 1 Para o 2 aqui Você vai observar Um sentido que é anti-horário Que daria a configuração S Só que a configuração dele Vai ser o que? R Eu disse para vocês que é o oposto Então vai ser R Então é 2S 3R 3 bromo Botan 2O Tá bom? Botan 2O Professor E se eu quiser Mudar a posição aí Do substituinte Eu posso fazer isso? Pode sim Tá? Você no caso Troca ele aqui com o bromo Tá? Porque o bromo tá com a posição aqui Longe do observador Você troca aqui Aí o que que você vai fazer? Você vai partir aqui do bromo Vai pelo 4 Para ir para o 2 Nunca pelo 3, né? Vai ser do Do bromo Que é o 1 Passando pelo 4 Para ir para o 2 E aí vai te dar O sentido anti-horário Aí a configuração Daria o que? S Só que não é S É R Olha Você sabia que você pode Transformar essa estrutura Aqui em perspectiva Na estrutura aqui de Na projeção de ficha? Como assim, professor? Pode Eu falei para vocês Que a projeção de ficha As ligações aqui na vertical São as que estão Atrás E aqui na vertical São as que estão na Na frente Tá? Se você analisar aqui Essa estrutura que está Em perspectiva, gente Você já tem as ligações aqui Que estão na vertical Aqui, ó Está no plano Pega aqui as que estão no plano Está na vertical Observa aqui, ó Na vertical Certo? E aí o que que você faz? Pega as que estão na frente Coloca aqui do lado direito Olha aqui, ó Hidroxila Vem para o lado direito Hidrogênio aqui Está atrás Vai para o lado esquerdo Lembra que aqui Você pegou E mudou de posição Pegou o hidrogênio Botou para trás E o bromo para frente Então o bromo está na frente Ele vem para o lado direito E o hidrogênio Que está atrás Vai para o lado esquerdo Então essas ligações aqui Olha Bromo e hidrogênio Hidroxila E hidrogênio Estão Na frente do plano E aqui os dois CH3 Estão atrás do plano Na vertical Para eu dar Configuração RS Eu já falei isso aqui Para vocês Olha Tem aqui a hidroxila Né, pessoal? E aqui A posição 1 E aqui a posição 2 Todo esse grupo Partindo do Da hidroxila Para o 2 Você tem o que? Sentido O Rário Não é isso? Daria a configuração O que? R Só que vai ser Configuração S Por que configuração S? Porque o hidrogênio Ele está na horizontal E ele deveria Estar na vertical Eu já falei para vocês Aqui do bromo Do bromo para o 2 Dá a configuração O que? S Só que vai ser Configuração R Por que? Porque o hidrogênio Que diminuiu a prioridade Também está na horizontal E deveria estar na vertical Tá certo? E aí, pessoal? Nós vamos já finalizar Nossa aula Tá? Dependendo Aí eu posso em outro momento Trazer É Falar ainda mais De isomeria Para vocês Mas hoje a gente vai Finalizar por aqui Tá? Amanhã nós temos Uma live aí Para podermos Tirar algumas dúvidas De vocês Tá? Inclusive aí Se vocês Estiverem Em relação A lista Aí vocês Tragam amanhã Também Aí também Dos apontamentos Que vocês fizeram Na live passada Tá bom? Porque se a gente Prolongar mais aqui Aí vai ficar Muito extenso o vídeo Vai ficar difícil Para os que também Não vieram hoje Tá? Assim Eu não sei nem quantos Ainda estão nessa live Aqui, pessoal O isômero CIS Aqui, ó O que eu falei Para vocês Ele é um isômero geométrico Ele também Apresenta isomeria Ótica Tá? Aliás Ele não apresenta Isomeria ótica Por que ele não apresenta Isomeria ótica? Porque existe simetria Traçando um plano Você vê se a linha Pontilhada aqui Dividindo a molécula Um lado dela É igual ao outro lado Quando eu tenho Um isômero do tipo trans Os ligantes Estão de lados opostos Se eu traçar o plano Eu vou observar Que um lado da molécula É diferente do outro Então, isômero do tipo trans Eu trouxe uma estrutura Aqui, cíclica Tá? Estrutura de Fragmento aqui Do esterói Um esteróide Tá? Que também apresenta Carbonos assimétricos Ó Esse carbono aqui, ó Tem quatro ligantes diferentes É assimétrico Esse carbono aqui Tem quatro ligantes diferentes É assimétrico Esse aqui tem quatro ligantes diferentes É assimétrico Esse aqui tem quatro ligantes diferentes É assimétrico Tá? Esse aqui tem quatro ligantes diferentes É assimétrico Então, essa estrutura aqui Tem cinco carbonos assimétricos Tá? Uma dúvida? Se não, todos os dias Temos a chance de aprender E de dar o nosso melhor Por isso, não desperdice essa oportunidade Entregue o seu melhor Todos os dias E Por aqui Nós finalizamos a nossa aula de hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau